E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlio TGames e galera, estamos aqui com um vídeo tutorial de como configurar o Forza Horizon 4 ou Forza Horizon 3, no G29 ou G920, beleza? Só lembrando galera que esses jogos, eles não entram nessa parte de perfis aqui, beleza? O perfil que você vai usar pra jogar esse jogo vai ser esse perfil aqui, ó, perfil Predefine, beleza? Esse perfil que você vai usar no jogo, ele não entra aqui, por algum motivo eu não sei, beleza? Então, ó, você clica aqui, com o botão esquerdo do mouse, né, pra selecionar ele. Aqui nessa parte onde tá escrito volante, aqui no volante, você clica duas vezes com o botão esquerdo do mouse. Aqui vai estar o grau do volante, você deixa 900 mesmo, tá pessoal? Se o senhor tiver diferente, você deixa 900 e aqui embaixo, você deixa como 10%, beleza? Aqui 50% mesmo. Após você configurar essa parte aqui, você dá ok. Lembrando galera, pra você que tem o HUD, o Logitech Hub e o Logitech Gaming Software, software, você, é preciso, pra poder o volante funcionar perfeitamente, melhor, você, é preciso que você pegue e desinstala o Logitech Hub, beleza? Só deixa instalado o Logitech Gaming, beleza? Igual, ó, aqui ó, não tem nenhum aplicativo do Hub, do HUD ou Hub, não sei como se fala, direito aqui, beleza? Tá somente o Logitech Gaming Software. Então vamos lá pro Forza Horizon 4? Então vamos lá. Então galera, estamos aqui com Forza Horizon 4 pra vocês, beleza? E galera, só uma coisa pra falar pra vocês. A animação do volante no jogo não é realista, tá? Ó, mesmo você virando aqui com tudo aqui, ó, ele vai travar nesse grau aqui, beleza? Que eu não faço ideia do que seja, acho que é dos 160 graus, beleza? Mas não se enganem, beleza? Lá fora, lá fora, aqui fora aqui, ó, como vocês podem ver, ó, o volante, ele roda conforme... Opa, peraí. Ó, lá fora, ó, ele roda... Ó, junto, entendeu? Entendeu como é que é? Então, esse... Esse... Quando você pensa, não, meu volante tá mal configurado, não. Ele é configurado a 900 graus, mas a animação do volante no jogo não é realista, entendeu? Ó, vou... O meu jogo aqui tá no modo manual, Pela borboleta, então eu vou dirigir um pouquinho pra vocês saberem, beleza? Ó. Eu vou fazer uma curva bem fechada pra vocês, ó. Ó. Ele vai virando... Você entendeu a distorção? Então, mesmo o volante não fazendo a animação correta, ele vai virando, ó. Entendeu? E lembrando, galera, que... É... Como o Forza, os Forza, né, pelo... O Forza Horizon 4, o 3, o Forza Motorsport, ele não aparece... Ele não aparece... Peraí, deixa eu pegar o negócio aqui. Ele não aparece... Pra você... Adicionar aqui nos perfis. Mas o perfil que você usa pra poder configurar ele, é esse aqui, viu, galera, ó. Esse aqui, ó. Perfil pré-defini, beleza? Se você colocar menos graus aqui, ele vai prejudicar lá na jogabilidade do Forza Horizon 4, beleza, galera? Então, sempre deixa 900 graus nesse perfil aqui, beleza? Esse aqui é o perfil que você vai usar nos jogos que não tem perfis aqui, entendeu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês a configurar o G29 e o G920 no Forza... No Motorsport, não. No Forza Horizon 4. Mas também dá pra... Essa configuração serve tanto no Forza Motorsport 7, tanto no Forza Horizon 3, quanto no Forza Horizon 4, beleza, galera? Então, fica com Deus, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like no vídeo aí, beleza? E também dar o like nas lives que eu for fazer aí, beleza? Geralmente, é live aqui no YouTube de segunda a sexta, a partir do horário de almoço. Quer dizer que, a partir do horário que eu almoço, né? Que é após meio de pouquinho, uma hora, é o horário que eu tô iniciando as minhas transmissões, beleza, galera? No YouTube e na Twitch, é a partir das sete e meia, oito horas, beleza? Mas, galera, às vezes eu inicio a live às seis e meia da noite, beleza? Então, fica atentos. Então, fica com Deus, galera. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial aqui. Fica com Deus e até mais! Fica com Deus e até mais!